Porque a gente vai falando agora que a Prefeitura de Três Lagoas e a CTG Brasil, que é responsável pela operação da usina hidrelétrica de Jupiá, preparam um plano de emergência, de prevenção e segurança, principalmente para a região, a Jusante, a barragem de Jupiá, que fica localizada no Rio Paraná. O plano de emergência que será apresentado com relação à usina hidrelétrica de Jupiá atende a legislação, segundo o coordenador da Defesa Civil, Elton Alves. O plano de ação e emergência vai ser apresentado agora, até por força da lei, que exige que as hidrelétricas apresentem um plano de ação e emergência para os municípios, e para trazer também mais segurança aqui para a nossa comunidade, principalmente a comunidade ribeirinha, especificamente do bairro Jupiá. Os técnicos já mapearam toda a região abaixo da usina, principalmente o bairro Jupiá, e estabeleceram uma zona de salvamento que será toda sinalizada nos próximos dias. Segundo o coordenador da Defesa Civil, o mapeamento alcança uma área de 10 quilômetros a Jusante da barragem. O projeto inclui ações complementares que identificam os prédios, casas e demais propriedades dentro desta área. Vai ser feito um trabalho de sinalização, de conscientização com a comunidade. Vai ter alguns, por exemplo, vai ter uma torre com sirenes, com avisos sonoros, que se acontecer alguma disfunção aqui na barragem, Então, esse, no caso, aviso sonoro, a conscientização com a comunidade vai dar todo o respaldo para a sociedade saber como agir nesse momento de catástrofe, que a gente acha que não deve acontecer. Mas, se a ver, vai ter ser feito esse trabalho de conscientização, de sinalização, para trazer mais segurança para a comunidade. Apesar de todo o trabalho de sinalização que será feito aqui no bairro Jupiá, em Três Lagoas, o coordenador da Defesa Civil alega que não existe necessidade de alarde, de preocupação por parte dos moradores. Porque todo município que dispõe de hidrelétrica precisa apresentar esse plano de emergência. Aqui no bairro Jupiá, por exemplo, o último alagamento, inundação registrada, foi em 83. De lá para cá, nenhum sinistro foi registrado. Na prainha do bairro, inclusive, já existe até uma mureta, em que geralmente marca o nível em que a água chega. Lembrando que esse plano de ação e emergência da CTG vai subsidiar bastante o plano de contingência do município, que não tem ainda. E, na realidade, já houve aqui no ano de 83, 84, houve um problema aqui que alagou aqui o Jupiá. E se houvesse esse plano de ação e emergência, com certeza o pessoal sabia, ia saber como agir num momento desse. Não teria morrido tantos animais, gado, cachorro. Porque aconteceu aqui quase que uma catástrofe, devido ao fenômeno El Ninho. E as pessoas não esperavam e não tinha esse plano de ação e emergência. Então, esse plano de ação e emergência é para dar segurança para a comunidade. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia, inclusive para o nosso plano de contingência. O coordenador da Defesa Civil destacou que, em breve, haverá um amplo trabalho de conscientização no bairro. Esse trabalho já começou, já foi apresentado para nós o plano de ação e emergência. Agora a gente vai fazer um trabalho de conscientização aqui. A gente vai vir aqui com a CTG, vai ficar um dia aqui fazendo a conscientização para a comunidade. Porque, senão, a comunidade pode até assustar. Porque, tipo assim, coloca a sirene, coloca isso. Será que vai acontecer alguma coisa? Não. É só um trabalho preventivo mesmo, Ana.